que pai e filho foram presos em flagrante, suspeitos de manter três mulheres em cárcere privado e obrigá-las a fazer programas sexuais. Meu Deus! Rodrigo, me conta essa história, Rodrigo! Bom dia, Renato! Bom dia a todos ligados, todo mundo do povão. Boa semana pra todo mundo. Esse caso aconteceu em São Lourenço do Oeste, que fica na região oeste do estado, próximo à divisa com o Paraná. O pai de 45 e o filho de 25 anos foram presos em flagrante, suspeitos de manter três mulheres em cárcere privado em uma casa de prostituição em São Lourenço. Essa investigação aconteceu em conjunto da Polícia Civil Gaúcha com a Polícia Civil de Santa Catarina. A prisão aconteceu na noite deste sábado, após essa troca de informações. A denúncia que levou a essa investigação relatava que as vítimas, essas três mulheres, não eram autorizadas a sair do local sem uma vigilância, sem alguém por perto. Uma mulher de 20 anos, uma de 23 e outra de 24 anos. Os dois suspeitos foram soltos pela justiça ontem, domingo, e o caso será encaminhado agora para a Delegacia de Proteção da Criança, Mulher, Adolescente e Idoso, a DP-CAMI, para continuar as investigações. Como é que aconteceu? O delegado Regis Stang, que atendeu o caso, disse que as mulheres chegaram no local há cerca de três dias com a promessa que poderiam fazer os programas sexuais e receber o valor desses programas por conta própria. No entanto, elas chegaram no estabelecimento, disseram que não gostaram do que viram e quiseram sair. Mas o pai e o filho acabaram impondo uma espécie de multa por usar o espaço. Elas também tinham que dormir em quartos considerados insalubres, mesmo no local onde deveriam atender os clientes, informou em nota a Delegacia de São Lourenço do Oeste. A denúncia chegou depois que uma mulher foi ameaçada de agressão caso não conseguisse clientes ou tentasse fugir do local. Ela, então, ligou para um familiar no Rio Grande do Sul, que chamou a polícia e acabou avisando aí as autoridades catarinenses que foram atrás desta situação. A polícia militar também participou desta ação. Os homens foram presos em flagrante pelos crimes de exploração sexual, cárcere privado e por manter casa de prostituição. E justamente por ter feito ameaças, querendo impedir que essas mulheres saíssem da casa ou fossem embora, eles acabaram sendo presos. Renato? Olha, Rodrigo, isso é muito comum, mais comum do que a gente possa imaginar, principalmente envolvendo menores de idade, né? Pessoas que estão em situação não só emocionalmente, mas financeiramente vulneráveis, às vezes com a família de baixa renda, passando por extremas necessidades, são colocadas a situações como essa e não tem a quem pedir socorro, né? Infelizmente, é uma realidade, até porque os clientes desse tipo de casa são pessoas que contactuam com situações como essa. E a gente tem, obviamente, não só que lamentar, mas combater, denunciar, né? Eu sempre falo, rapaz, que as pessoas sempre preferem olhar para essas pessoas que trabalham, obviamente, como garota de programa, bom, etc., né? Com um A pejorativo, mas ninguém para para pensar que aquelas pessoas estão passando por problemas. Problemas psicológicos, emocionais, problemas financeiros, problemas familiares, né? E o uso da droga, o uso do álcool, né? Às vezes faz a pessoa sequer imaginar a possibilidade de pedir ajuda. Ninguém imagina o que aquelas pessoas estão vivendo. Agora eu vou falar uma coisa para você, viu, Rodrigo? A punição para crimes como esse precisa ser muito maior, porque alguém que tira a liberdade de outro já está cometendo um grande crime. Agora alguém que tira a liberdade de uma menor de idade, obriga ela a ter relações sexuais, realizando programas, né? Para obter ganhos financeiros, isso é gente doente, rapaz. Psicopata, viu? É, esse tipo de modus operandi, confesso para você que não é novidade, já tive acesso a relatos parecidos, onde donos dessas casas acabam prendendo, entre aspas, essas mulheres, dizendo, ah, você ficou devendo aqui a hospedagem, você ficou devendo o quarto, você ficou devendo algum item de limpeza, e acaba criando uma espécie de dívida, dívida, que acaba fazendo com que essas pessoas ficassem nesse cárcere privado. Nesse caso, ela, uma delas acabou denunciando, lembrando que as três são maiores de idade nesse caso, acabaram, enfim, denunciando e a polícia acabou chegando e libertando essas mulheres. Só que, assim, né, houve um caso de cárcere privado e a polícia civil, infelizmente, acabou soltando pai e filho, no domingo estão em liberdade e vão acabar respondendo em liberdade por esse caso. Meu Deus do céu, né? Rodrigo, muito obrigado pelas informações, tá? Um grande abraço, querido, até amanhã.